Aqui a gente trabalha com os plaquetes, igual o Guimê, né? Caramba, a fama te fez bem, hein, viado? Fez pra caralho, ó lá. Caraca. Ó. Tá a cara do Marinho aqui. É, pô. Ó, o Maurício de Souza, fi, ó. Aí, galera, mostra lá na câmera ali só, mano. Maurício de Souza. Quem não sabe... Mostra aqui. Isso. Aí, Maurício de Souza. Não vai mostrar nada. Só não mostra a minha idade de nascimento pra não jogar na macumba aí, que o povo é foda. Você é de quando? Eu sou de sete... Ai, eu quase... Quase... Vamos, prosseguimos. DRECA, DRECA. Posso dar um recado antes, rapidão? Pode de novo, mano. Caras e senhores. Pode ser. Estamos aqui no Estúdio Nimbus. E também com a produtora Mindhunters, mostra ali, Fê, Mindhunters. E o Podimestre com a Nimbus. Nimbus, que é o estúdio aqui. Fala, estúdio, como é? Sim, eu esperava mais. Esperava mais. Tô brincando. Fez vários stories. É mil graus, eu tô zoando. Tem um espaçozinho ali, eu tô zoando. Da hora, da hora. Da hora pra caralho. Tem o Clayton lá em cima. Nossa, massa demais, né, inclusive. Muito doido. Tem o Clayton lá em cima, né? O Clayton, Clayton. O mascote nosso. O Mascote nosso. O DRECA, Brasília. Vim pra São Paulo. Você vai dar rolê pra cá, você vai fazer o que? Vim trampar. Ah, prostituir esses bagulhos, né, mano? Vender dinheiro, né? Vender droga, né, mano? Fazer uns bagulhos errados. Ilícito, né, mano? Pichar a muro. Pichar a muro. Tem polícia. Ô, levei um enquadro aqui, você acredita? Chegando. Sério? Saindo lá do bagulho. Vocês botam a fé, gente? Esperando o Clébinho, meu produtor lá pra dar Cosmo. Ah, nós aí, eu da Cosmo aí, deixando claro aí. Tá vendo altos bagulhos, Cosmo. O que acontece? Mano, eu tava esperando o Clébinho, fi. Aí chegou dois polícias de motinho. Pá, eu... Ah, vou tentar encurtar. Pode falar, a gente tem tempo, mano. Sabe por quê? Aí os caras passaram assim, aí eu já vi na hora. Aí passaram assim, aí me olharam, aí voltaram. Aí eu falei assim, vai voltar. Vai vir. E voltaram. Aí, tipo assim, queria saber se eu tinha roubado o celular. Na verdade era isso. Você sabe por que eu não tinha um celular roubado, pá. Aí pegaram o meu celular assim, digitaram o código, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, asterisco. Eu não sabia que tinha isso. Você faz isso no teclado? Como que é? Você pega o teu celular. Não sei se vai, mas deixa eu ver. Deixa eu ver. Asterisco. Jogo da velha. Jogo da velha. 06. Não, 6 mesmo, mas vê. 06. Asterisco. Jogo da velha. Assim. É. Aí liga. Ah, ele vai pra algum canto aqui, deixa eu ver. Ele vai pra um canto, ó. Vê aí. Aqui tá muito ruim o sinal. Aí, tipo, aparece um, tipo, os dados do celular, tá ligado? Pra ver se foi roubado ou não. Aí, fio, os caras fez isso comigo e todo mundo olhando aquele negócio deselegante. Só que aí os caras foram educados, tá ligado? Os caras foram educados. Aí eles falam, levanta aí. Eu tava sentado na minha mala, né? Levanta aí. Aí eu, preciso botar a mão na cabeça? Não, não precisa não. Tá de boa. O que você vai fazer? Não, vem trabalhar aqui. Canta o rap. Aí na hora, o cozinho. Canta o rap. Quase eu achei que ia falar. Você fala a moda da polícia no seu rap? Falo. Falo. Aí, mano, mas de boa. Aí eles foram respeitosos, tá ligado? Um abraço aí à corporação aí. Um abraço a vocês aí. Nossa. Caramba, isso aí é da hora, hein, esse negócio. É, eu não sabia. É da hora, é da hora. É difícil saber. O seu tá normal, né? Tá de boa. Não tem nada. Ele, quem, quem? O que você falou? Não, fio, isso aqui é antigo, fio. Outro rolo eu roubei lá em Brasília, não foi nem aqui. Outro rolo eu roubei lá em Brasília.